Vamos lá, o que a gente vai explicar? Esse aqui é um pasteurizador, 120 litros, pasta 120 da alfagel. Ela serve para pasteurizar, maturar e homogenizar o produto. É uma máquina super robusta, pode dar a volta aqui, Luca, para mostrar o tamanho do equipamento. Refrigeração desse equipamento vai ser a água em função do tamanho dele, para ter maior eficiência na questão da pasteurização. O grande diferencial desse equipamento, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui dentro. O sistema de aquecimento dele, o sistema de aquecimento é feito por rubinetos, está vendo? Ou seja, através disso aqui, onde a cauda é aquecida, o batedor vai quebrando os sólidos, e essa cauda aquece aqui e volta para cá. Isso faz com que ela, de forma homogênea, aqueça por igual. O que você tem muito no mercado? Aquecimento através de banho-maria, aquecimento através de resistência, esse tipo de aquecimento acaba, às vezes, queimando a cauda. Ou seja, uma cauda que é branquinha, acaba saindo um pouco mais amarelada, um pouco mais marrom. Aqui nesse equipamento isso não ocorre, tá? Voltando aqui para frente, a tela dela é touchscreen. Eu consigo colocar qualquer tipo de programação nela. Se eu quero que aqueça por 70 graus, quero que fique por 20 minutos aquecendo e batendo. Não tem problema, eu consigo fazer e consigo deixar programado na própria máquina, e consigo personalizar isso de acordo com cada receita. Fechou? Equipamento super simples, robusto, 18 meses de garantia. A única máquina que tem 18 meses de garantia hoje no mercado, quem oferece é a Alfa Gel. E equipamento totalmente aço nox. Perfeito para a produção de sorvete artesanal e gelado. Acho que é isso. Perfeito para a produção de sorvete artesanal e gelado.